Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês. Eu vou mostrar, são uns pequenos detalhes, mas bastante importantes, entendeu? Aqui nós estamos fazendo a gunaria, aqui de cima da laje, para fazer o telhado, o telhado da laje, entendeu pessoal? Aqui passamos essas desfiadas na areia aqui, isso aqui onde eu estou aqui, mostrar a vocês, bastante interessante, explicar um pouco, né? Aqui meus seguidores, daqui ó, peço outra parede, a água vem de lá, a água vem de lá para cá, a telha vem de lá para cá, a água cai aqui dentro, aí vocês estão vendo aí, ó, passei nessa avenaria, a avenaria terminou hoje, isso aqui é a coberta, o telhado, né? O telhado em cima da laje, porque o que eu quero falar, explicar um pouco, ainda que você use um concreto, um por um, uma laje, você fala um concreto, uma laje de um por um, mas sempre dá vazamento pessoal, sempre dá uma delataçãozinha, entendeu? Sempre dá uma delatação, mas eu quero ensinar para mostrar a vocês aqui, aí quem tem laje, você pode ver que a maioria das casas que tem laje, quase todas elas tem uma coberta de telhas, é isso? Aqui é o primeiro andar, quase todas as casas, pode ser de rico, pode ser de quem for, mas eu quero ver, não tem uma coberta de telha, entendeu? Isso é bastante interessante, entendeu? Porque tem muita gente que pensa que a coberta de telha, às vezes, a gente bota uma laje de gente humilde e cobre telha, aí pensa só da vazamento, se for cara de gente humilde, né? Não, você pode botar concreto o que for, pode ser na cara de gente rica, na cara de quem for, sempre dá uma delataçãozinha, isso aqui, ó, isso aqui é outra delataçãozinha, isso aqui é um lago vai cair também, entendeu? Eu vou mostrar a vocês aqui, ó, nessa distância todinha, olha aí a distância, e vem pra cá, ó, a avenaria vem e termina aqui, ó, termina aqui a avenaria, termina aqui a avenaria e continua, pra lá, ó, agora vai cair aqui dentro, entendeu? Não vai fazer a calha toda em direitinho, e essa desempenha aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, essa desempenha, entendeu? E esta outra daqui, ó, isso, essa outra desempenha aí, fazendo essa daqui, ó, e essa outra desempenha, entendeu? E essa outra daqui, ó, ó, bota o reboco, o que eu quero explicar pra vocês também, vai ser interessante, isso aqui, ó, esse rasgão todo que vai ter aqui, ó, aqui, meus seguidores, aqui vai ser o chumbamento da telha, a telha vai entrar aqui dentro, entendeu? A telha vai entrar aqui dentro, tá? A telha vai entrar aqui dentro, ó, a telha entra aqui, vem, ó, tá? A telha vem, termina aqui, né? Aí a água já cai aqui dentro, aí dá continuação, ó, dá continuação, entendeu? Ó lá, o rasgão todo na parede, entendeu? Aqui, essa parte daqui, ó, daqui, pra aqui, tem 15 centímetros, 15 centímetros aqui, ó, entendeu? Aí, a telha vem, pega de lá, cai aqui dentro, essa parte vai ser rebocada, já tá rebocada já que eu reboquei hoje, entendeu? Isso aqui é o que vocês estão vendo aí, ó, desse, o que vocês estão vendo aí. O que eu quero dizer pra algumas pessoas que é, que tá aprendendo, né, que a área constituição civil, cada dia que você trabalha nela, você aprende. O cara, você, o cara nunca pode dizer assim que na área constituição civil, ele sabe de tudo, né? Cada dia que você vai trabalhando, você vai aprendendo, não é verdade, entendeu, pessoal? Isso vai ser bastante interessante na área constituição civil. Eu quero dizer pra vocês, vocês que são profissionais, nunca deixe, meu, você nunca deixe, ninguém dá valor no seu, no seu, no seu serviço. Certa pessoa me perguntou a 1989, eu pagava almoço, passagem, no seu, no seu, no seu, no nosso modesto, no seu, no seu, no nosso artigo, passagem, se torna mais caro a diária do, do empreendedor, se torna mais caro a diária do ajudante. Se eu pegar um serviço perto da minha casa, se eu pegar um serviço para pagar passagem, ou pagar almoço, se torna mais caro, a diária, se torna mais caro. Se vai ser interessante aí, vocês nos ajudam no canal aí. Eu quero deixar meus abraços, meus amigos, me sigam no Youtube, e por aqui todos estamos juntos, entendeu? Aventura e seda dos corais, espero que a gente conheça o cabo desse bagunça. Vem. Vamos deixar o likezinho pessoal, vamos deixar o likezinho, deixa o like e se inscrever no canal, tamo junto, tamo junto.